O futuro é incerto e o fim está sempre perto Atualizei Jeobala não para, só não te... Zoião CDs Andando com os meus amigos me deparei com várias perguntas Andando com os meus amigos me deparei com várias perguntas Tu parasse de beber, foi? Tu parasse de malhar, foi? Tu parou de pegar, ela foi? Jeobala não para, só dá um tempo Jeobala não para e elas mexem com o talento Jeobala não para, só dá um tempo Jeobala não para e elas mexem com o talento Lento, lento 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 Andando com os meus amigos me deparei com várias perguntas Andando com os meus amigos me deparei com várias perguntas Tu parasse de malhar, foi? Tu parasse de beber, foi? Tu parou de pegar ela, foi? Jubala não para, só dá um tempo Jubala não para e elas mexem com talento Jubala não para, só dá um tempo Jubala não para e elas mexem com talento Lento, lento 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 e elas mexem com talento 083-999-499-05 Atualizei Gilbala não para Só dá um tempo Rato Alizei Mais um, ó Não tem jeito É o rei do batidão, papai Simba Os paletões do meu Brasil, tamo junto Zoião CDs Olha que da hora, maravilha, que legal Que maneiro, jeitinho que ela desce, que ela pede Ou bota a palma da mão no chão Empina pro Gilbala e desce Bota a palma da mão no chão Empina pro Gilbala e desce Bota a palma da mão no chão Empina pro Gilbala e desce E bota a palma da mão no chão Empina pro Gilbala e desce E de quatro, de quatro o quê? Com esse rabetão Vai jogando, vai jogando, vai jogando no chão De quatro, de quatro com esse rabetão Ela joga, ela desce, ela joga, ela desce A bunda no patrão E bota a palma da mão no chão Empina pro Gilbala e desce E bota a palma da mão no chão Empina pro chubal e desce Ou bota a palma da mão no chão Empina pro chubal e desce E bota a palma da mão no chão Empina pro chubal e desce Ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce Olha o meu parceiro, Alisson Jordan Tamira Rodrigues A galera do Tik Tok O rei do batidão E olha que da hora, maravilha, que legal, que maneiro O jeitinho que ela desce, que ela pede Ou bota a palma da mão no chão Empina pro chubal e desce Bota a palma da mão no chão Empina pro chubal e desce Ou bota a palma da mão no centro Empina pro chubal e desce E bota a palma, DG Emanuel, estoura tudo Empina pro chubal e desce E de quatro, de quatro o que? Com esse rabetão Vai jogando, vai jogando, vai jogando no chão De quatro, de quatro com esse rabetão É evolução, manda a caru, tamo junto E bota a palma da palma da mão no chão Empina pro chubal e desce Meu parceiro Anderson, Porto e Guarcapas, tamo junto Empina pro chubal e desce Ou bota a palma da mão no chão Empina pro chubal e desce DJ Emanuel, DJ Michael, estourando tudo Ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce O rei do batidão Lá no camarão que eu tô bebendo com a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecai Traz a maquininha que hoje eu faço xerecai Traz a maquininha que hoje eu faço xerecai E ela quer se envolver, tá querendo o perigo Vai sentar pros maloca, vai quitar pros bandido Tá loucona de lança, tá loucona de bala Curtindo o paredão, ela só pega e gilba Eu tô louco, eu tô crazy, loucona de bacia Eu tô louco, eu tô crazy Quem gosta de você é Siqueira Você tá no posto amigo, o que é caro pros aliados Você tá no posto amigo, o que é caro pros aliados Agora eu vou a pessoa Você tá no posto amigo, o que é caro pros aliados O que? Tu tá cachorro Paredão Zé Motos Nós tá malvado Carreta LL Tu tá cachorro Nós tá malvado Meu parceiro Júnior, JR, Mutimarcas Galeguinho Motos Tu tá cachorro O que? Nós tá malvado Tu tá cachorro Crazy Style Nós tá malvado Você tá no posto amigo, o que tá no posto aliado Você tá no posto amigo, o que tá no posto aliado Do Fumei Tamo junto, tamo junto Montana do frete E aí galado Chama Repressão papai O meu bonde tá passando novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar Nós vai te patrocinar, mas tem que rolar o pepecão Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Traz a maquininha Traz a maquininha que hoje eu tô bebendo à vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecário Traz a maquininha que hoje eu faço xerecário Traz a maquininha que hoje eu faço xerecário E ela quer se envolver Tá querendo o perigo Vai sentar pros malocos Ou vai sentar pros bandidos Tá loucona de lança Tá loucona de bala E curtindo o paredão Ela só pede Gilbao Eu tô louco Eu tô crazy Loucona de baseado Eu tô louco Eu tô crazy Loucona de baseado Vou sentando pros amigos Quicando pros aliados Vou sentando pros amigos Quicando pros aliados Vou sentando pros amigos Quicando pros aliados Puta cachorro Nós tá malvado Puta cachorro Nós tá malvado Vou sentando pros amigos Quicando pros aliados O maior comedor de xerecário Puta cachorro Puta malvado Puta malvado Paredão arranca a terra Paredão Pai Filho Vou sentando pros amigos Quicando pros aliados Manuguita Puta cachorro 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 Sobe e desce Faz a pose Olha o flash Olha o flash Que eu tô gravando Você faz Ou faz a pose Olha o flash Ou faz a pose Olha o flash Ou faz a pose Olha o flash WG Estudo Promo Montana do frete DJ Emanuel Ei! Paredão JR Climatizações Apertura novo Apertura novo do Rei do Batidão 2021 Ela vem fazendo a posição Jogando assim Vai jogando o pé pé calmo Enquanto eu aperto o fininho Melhores amigos Pode postar aquele videozinho Então se prepara E vem fazendo assim Ou faz a pose Olha o flash Que eu tô gravando E você faz o sobe e desce Faz a pose Olha o flash E que eu tô gravando Você faz o sobe e desce As Santinhas Tamo junto Ou você faz A Zeldilete Ou faz a pose Olha o flash E as queridinhas Alô Alda Chama Barilhinha do Auxílio Equipadora Evolução Costa Vila Jampo a mil graus Tamo junto Alô Mateus Gravane Ai, oi, 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 ai Chegou a sexta-feira E a lombra vai ser demais Ai, oi, oi, ai Chegou a sexta-feira E a lombra vai ser demais Tu quer me iludir? Ou tu quer tirar onda? Mas aqui pra tu Pra você só minha Ou tu quer me iludir? Tu quer tirar onda? Mas aqui pra tu Pra você só minha 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 pomba Minha pomba Minha pomba Minha pomba Visualize e não responde Minha pomba Minha pomba Minha pomba Que é lolói não quer dar Minha pomba Minha pomba Pega minha pomba Pega minha pomba Minha pomba Pega minha pomba Pega minha pomba Pega minha pomba Minha pomba Pega pomba É mais uma do Tic Toc Jô Barra 2021 Gol do Frango Estourou tudo Ou tu quer me iludir, ou tu quer tirar onda Mas aqui pra tu, pra você só minha pomba Tu quer me iludir, tu quer tirar onda Mas aqui pra tu, pra você só minha Ou minha Minha pomba Minha pomba Minha pomba Visualize e não responde Minha pomba Minha pomba Minha pomba Quer loló e não quer dar Minha pomba Minha pomba Pega minha pomba Pega minha pomba Pega la pomba Pega la pomba Pega la pomba Olha a pomba Cagalo e fuxeng Amor divulgador Essa estourou Juba e MC Bretal do Recife É mais uma Pro verão Pra tocar No paredão É mais uma Pro verão É mais um lançamento E vai para as novinhas O que mexe gostoso E que dá uma decidinha É mais um lançamento E vai para as novinhas O que mexe gostoso E que dá uma decidinha Ô vai no chão novinha Dá uma decidinha Vai vai no chão novinha Isso é brincadeira nova Todo mundo vai fazer Bumbum subir, bumbum descer Bumbum subir, bumbum descer Bumbum subir, bumbum Pai doze é moto Bumbum subir, bumbum descer Bumbum, sou gol do frango Bumbum subir, bumbum descer Carreta do mamute Porque essa mina é um espetáculo E sabe dançar Então senta, 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 senta sem parar Oh, senta, 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 senta sem parar Oh, senta, senta, carreta, RR, bora Fagner Oh, senta, 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 senta sem parar Oh, senta, 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 senta sem parar Senta, senta Baredão Maninho Motos, Montana do Fred J.R. Multimarcas, a loja que nos veste Fabrício, cientista do som É mais um lançamento E vai para as novinhas O que mexe gostoso E que dá uma decidinha É mais um lançamento O que vai para as novinhas O que mexe gostoso Oh, vai no chão novinha Vai! Dá uma decidinha Vai! Vai no chão novinha Vai! Alandas e encomendas estourando tudo Oh, vai no chão novinha Vai! Dá uma decidinha Vai! Carreta LL Estourou tudo Isso é brincadeira nova Todo mundo vai fazer Bumbum subir Bumbum descer Bumbum subir Bumbum descer Bumbum subir Bumbum Porque essa mina é um espetáculo E sabe dançar Então senta, 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 senta sem parar Então senta, 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 senta sem parar Reinaldo Gravações Show Mais uma Hoje eu falo pra você, pra tocar no Paredão Pra do interior Agora o win Agora o win É pra testar no Paredão Montana do Frete Força Vilã Equipador Evolução Chama Carreta RR O que a Alexa mandar Todo mundo vai fazer O que a Alexa mandar Todo mundo vai fazer Dessa é o chão Dessa é o chão O que a Alexa mandar Todo mundo vai fazer Dá uma tremidinha Dá uma tremidinha Dá uma tremidinha Mas olha quem chegou, o rei do batidão Trazendo dança nova pra tocar no paredão Se liga aí galera que vai começar a festa O DJ Marco vai pegando as perversas Ou todo mundo vai feitar Faz o quadradinho Faz o quadradinho Todo mundo vai fazer O que Alex vai mandar, todo mundo vai fazer Dá uma empinadinha Dá uma empinadinha Empina 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 Chama 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 Gordo Frango Cadê os alô, meu irmão? Chega aqui e dá um branco pro cara O que Alex vai mandar, todo mundo vai fazer Desce até o chão Chão Desce até o chão Chão Desce até o chão Chão Desce até o chão O que Alex vai mandar, todo mundo vai fazer Dá uma empinadinha Dá uma empinadinha O que Alex vai fazer Trazendo dança nova pra tocar no paredão Se liga aí galera que vai começar a festa Alisson Jornal Alisson Jornal O que Alex vai mandar, todo mundo vai fazer O que Alex vai mandar, todo mundo vai fazer Dá uma empinadinha Carona, eu garanto pra você voltar Coração mais perto de você quer estar E como esquecer esse olhar Em plena sexta-feira o batidão rolando As amigas loucas na balada dançando E você com seu jeito me olhando E como esquecer esse sorriso no teu rosto Como esquecer esse teu jeitinho bobo Como esquecer E como esquecer E como esquecer as fotos que postamos juntos Com algum marcado ademar e o vagabundo Como esquecer E como esquecer O seu só penso em você Carona, eu garanto pra você voltar Coração mais perto de você quer estar E como esquecer E como esquecer esse olhar E como esquecer as fotos que postamos juntos Com algum marcado ademar e o vagabundo Como esquecer, e como esquecer E como esquecer as fotos que postamos juntos Com algum marcado, adama e um vagabundo Como esquecer, e como esquecer Você, eu só penso em você I love you Como esquecer Eu atualizei Chava Abertório novo Joubala 2021 Aldelei, vando Arigato, sayonara Ela bebe, bebe, bebe e nunca dá Arigato, sayonara Ela bebe, bebe, bebe e nunca dá Olha as japonesas dando golpe no Brasil Olha as japonesas dando golpe no Brasil Saiu, curtiu, bebeu, sumiu Saiu, curtiu, bebeu, sumiu Chulim, chulim, chulim Ela bebeu, bebeu e saiu de finim Ela bebe, bebeu e saiu de finim Chulim, 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 chulim E ela bebeu, bebeu e saiu de finim Chulim, chulim, chulim É tão lindo que o cheiro dizendo chulim, chulim Diga aqui Chulim, chulim Com as suas fãs Chulim, chulim Alto, alto, alto Chulim, chulim Aê Arigato, sayonara Ela bebe, bebe, bebe e nunca dá Arigato, sayonara E ela bebe, bebe, bebe e nunca dá Olha as japonesas dando golpe no Brasil Olha a japonesa dando golpe no Brasil Saiu, curtiu Saiu, curtiu, bebeu Já gravei 50 músicas O bicho não dá um copo e joga pro cara Chulim, chulim, chulim Trazi agora, doutor, desculpa aí Chulim, chulim Ela bebeu, bebeu e saiu de finim Chulim, chulim, chulim Ela bebeu, bebeu e saiu de finim Chulim, chulim Chulim, chulim Olha o delay, vando o guitarra Olha quem trouxe água foi vando Olha Tchau Olha quem trouxe água foi vando 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 Olha quem trouxe água foi vando